Tem mais informação pra você no Balanço Geral, Natália Mendonça está comigo aqui trazendo informação de um comerciante que foi furtado e teve um prejuízo aí de cerca de 10 mil reais mais um desses furtos em áreas nobres aqui da Catau, não é isso? Boa tarde pra você, Natália Mendonça. Oi, Eloares, boa tarde pra você, pra quem acompanha a gente. Eu tô falando ao vivo aqui do setor sudoeste, na verdade, Eloares, se trata de um escritório de contabilidade. O Roger tá aqui, é o responsável pelo escritório. Roger, você tava me dizendo que ontem, domingo, hoje, segunda, você chegou pra trabalhar. Quando você chegou, você já percebeu que tinha alguma coisa errada, né? O que você percebeu aqui? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. A gente chegou hoje pra trabalhar, no período da manhã, e eu já me deparei com o portão já arrombado, a porta arrombada, e alguns pertences que foram furtados no período da noite, no dia de domingo, ontem. Vamos contar do comecinho o que teria acontecido ali no portão, mostra pra gente como é que ele tá agora. Geralmente, você passa uma corrente aqui. Isso, eu passo uma corrente aqui, certo? Eles arrombaram esse... Tanto é que aqui, ó, não volta, certo? Travou. Travou o portão. A corrente nem tá por aqui. Não, não tá por aqui. Foi levada também. Sumiu aqui, não sei. Entraram. A gente tem uma câmera, mas ela não filma, apenas tira fotos. E adentraram o escritório aqui. Você pode vir aqui pra gente... Vamos entrar aqui também? O João vai vir logo em seguida? Aqui também é uma porta que você passa corrente ou só costuma trancar? Só costumo trancar aqui. Aqui ele arrombou também, a gente teve que trocar aqui a fechadura. Foi hoje, o chaveiro já teve aqui. E aqui no escritório, o pessoal já tá aqui trabalhando, levaram uma televisão que tava aqui, a cortina que provavelmente ele deve ter enrolado a televisão, outra televisão aqui desse lado de cá. Qual o tamanho dessas televisões? 52 polegadas. Grande. 32 polegadas e a gente viu algumas imagens, o rapaz estava de bicicleta, certo? Sozinho, praticamente. Sozinho, não. A gente não viu se tem alguma pessoa de comparsa ali na esquina, alguma coisa, não deu pra ver. E carregaram tudo ali pra dentro também, eles conseguiram arrombar uma outra porta, mas os pertences foram só esses. Dá pra gente mostrar? Dá, dá. Vamos lá, vamos passar aqui pelo João, pra gente poder mostrar, dá licença, viu? Vamos mostrando aqui como é que eles agem, Aloares, porque o que chama atenção em toda essa história é o que o Roger tá dizendo, tem como você acender essa luz? É que provavelmente essa pessoa que entrou aqui tava sozinha, aqui ficava outro computador. Tinha um outro computador aqui, ele levou também esse computador. É o tempo dele entrar aqui, observar tudo. Ele entrou em todos os cômodos da casa. E viu que realmente tinha valor. E viu que tinha valor e carregou aí, prejuízo aproximado aí de 10 mil reais. Mais alguma coisa aqui pra dentro? Vamos lá então pra gente poder mostrar. Roubou duas televisões ali na entrada, computador que estava aqui naquela mesa, que é uma casa que eles usam como escritório. É muito grande as casas aqui do setor estudoeste. Essa porta também é arrombada. Foi arrombada. Essa porta aqui foi arrombada, ó. Ó. Levou tudo aqui. Dá pra ver ele que tá quebrado. E aqui, nesses quartos aqui de dentro, levou mais alguma coisa? Não, só apenas, só os dois notebooks. E uma mochila também com HD externo, que tinha algumas informações. Isso acho que é o pior de todos. É difícil recuperar isso. Demais dar a conta, mas Deus sabe o que faz, né? Bom, duas televisões, o computador e tudo mais. E você percebe que esse homem, ele vai embora e volta em seguida? Exatamente. Nas filmagens, a gente percebe que ele foi, levou uma televisão e com nove minutos depois, ele retornou até o escritório pra provavelmente levar as outras coisas. Então, a gente suspeita, a gente não sabe, que essa pessoa, às vezes, provavelmente resida aqui perto. Claro, de bicicleta, televisão pesada, grande, provavelmente em dez minutos vai e volta, ou deixou com alguém, ou aqui perto, aqui próximo daqui. Ou tinha um comparsa aguardando, né? Porque uma televisão de 52 polegadas, ninguém carrega sozinha. A televisão culpa um banco inteiro, o espaço atrás. Então, assim, a gente ficou preocupado, porque assim, agora como é que a gente vai trabalhar? A gente ficou no prejuízo aqui, agora é recuperar, comprar tudo de novo e reforçar aqui, tentar reforçar a segurança da empresa, né? Fica melhor a gente voltar ali pra entrada, né, João? Vamos, João, pode ir mostrando, João, os detalhes aqui desse escritório. É um escritório grande, porque se trata de uma casa? Ele não conseguiu levar aquele Mac por conta de rastreador, provavelmente, às vezes, ele sabe. Já sabe que se trata de uma marca que provavelmente você conseguiria rastrear. Exatamente. Ele abriu todas as portas, as luzes, inclusive, estavam até acesas aqui, ó. A hora que eu cheguei, estava tudo aceso. Você acha que toda essa ação dele durou quanto tempo, mais ou menos? Uma hora, umas duas? Não, não. Segundo as filmagens que a gente viu do vizinho aqui, 15 minutos, no máximo. E a primeira vez que ele veio, deixou tudo lá e voltou? Isso, exatamente. Foi mais ou menos nesse prazo aí, de 15 a 20 minutos. E quem trabalha assim, ou loares, em casas, que às vezes se tornam escritórios, aqui é um ambiente extremamente residencial, lá do lado de fora a gente estava até conversando, muitas casas, crianças brincando, que talvez ainda não tenham voltado às aulas e tudo mais, fica sujeito a esse tipo de gente? Porque pode passar aqui, às vezes até já entrou, pediu alguma informação, ficou de olho em tudo, bate esse medo de saber que talvez foi alguém que já esteve aqui e já sabe do funcionamento? Bate sim, porque a gente, inclusive, semana passada, teve dois prestadores de serviço, a gente não está acusando ninguém, né? Mas a gente teve dois prestadores de serviço, pessoas que a gente não conhece, que tiveram aqui, tiveram acesso dentro do escritório, aos cômodos. Então, assim, a gente, quem sabe, pode ser uma pessoa que às vezes mora aqui perto ou que já estava observando, então a gente teve esse prejuízo, infelizmente. Boletim de ocorrência, você já resistiu? Boletim de ocorrência já fiz, foi a primeira coisa que eu fiz, o pessoal da Polícia Militar, pronto atendimento, teve aqui, fez o boletim, pegou as informações, passei para alguns amigos também que são da Polícia, e a gente agora é aguardar, né? O pessoal da Polícia trabalhar e fazer o melhor serviço deles. Parece não ser muito difícil encontrar, não, viu, Oloares? Pelas características que o Roger falou aqui, uma pessoa de bicicleta, em pouquíssimo tempo levou esses equipamentos extremamente pesados, voltou para cá, pode ser que esteja aqui pertinho. Com certeza, se a polícia pegar firme aí, encontra ainda hoje, viu? É, e quem reconheceu, quem souber do paradeiro, quem sabe aí um pouco mais sobre esse camarada, pode ajudar a polícia, ligando para o 190, que é o telefone da Polícia Militar, 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Muito obrigado, Natália Mendonça.